O juiz Arruma o cronômetro, bola em jogo Para você ligado na Globo Um rigorosíssimo equilíbrio Nos confrontos Entre esses dois times Isso eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois Fez bem a jogada Está de frente para fazer o que fez Fica só o tiro de meta Futebol na Globo, aqui é a emoção Brahma Zero Zero de álcool Tudo de Brahma Luke Gilson Camilo Camilo Vai cruzar para dentro da área Errou completamente Arma contra o ataque Quase 31 minutos Tentou levar, levou, bateu para o gol A abertura não foi boa Nada boa Pode chegar cruzando, bola para a área Que defesa Outra defesaça Bola e cadenciar, bola e cadenciar o jogo Se não fica esse ataque contra a defesa E ninguém aparece nada Bola e cadenciar o jogo Vai botar a bola lá para dentro da área Vai botar a bola lá para dentro da área Escanteio Escanteio cobrado curtinho Agora tentou um drible que tinha pouca chance de fazer sucesso Dá um soco E o goleiro se estica todo Manda para escanteio Bem perigosa Bem perigosa a bola Chegava ali Pode ir para dentro E conclui para o gol E o goleiro se estica todo Dominou, ajeitou Boa bola e o chute de primeira Pro gol É o artilheiro Próximo avante é isso, dominou de costa para o gol e sabe onde está, sabe onde está o gol, por isso que eu falei É o artilheiro E para a frente Tem a chance do chute para o gol Gol Empata o jogo na reta final da partida E eu estava me preparando, Caio, para falar com você, foi muito diferente no segundo tempo Mas foi isso mesmo, é uma jogada individual E emblemática para mim Porque vinha jogando para empatar, não Vinha assustando, também não Mas é aquela coisa, né? Quem não faz, se você quer levar o jogo em banho-maria Acaba sendo penalizado lá do outro lado Até dá para chutar no gol O goleiro Esse goleiro é bom Ele de vez em quando aparece, ele cresce Ele vai para os lances Com muita coragem Tem elasticidade Faz uma boa defesa O goleiro Fim de jogo Termina os 90 minutos Termina o tempo regulamentar Na sua cabeça, sim Pelo que você observou do jogo O empate Acaba ficando Fim de jogo Fim de jogo Obrigado.